1. Cogumelos são ricos em selênio, vitaminas do complexo B e nas beta-glucanas, proteínas excelentes para o sistema de defesa, que tem ação anti-câncer. Dão sabor aos seus alimentos e podem ser consumidos grelhados, assados e refogados. Ótimo complemento para ovos e omeletes. 2. Açaí rico em antocianinas, combate radicais livres. Mas atenção, coma o açaí orgânico e sem açúcar, não vale o xarope. Compre o pó e misture com cacau e com abacate, vai a dica. 3. Ostras, isso se você tiver uma fonte confiável e não contaminada com metais ou que já pode ter estragado no transporte. Rico em selênio, ferro e vitamina C. Tem proteína de alta qualidade, tem também zinco e vitamina A. Você pode ingerir as ostras cru ou com limão, cozidas ou grelhadas. 4. Melancia, apesar de ter índice glicêmico alto, tem baixa carga glicêmica. Tem potássio, vitaminas A, B6, C e glutathiona. 5. Espinafre, ricos em vitamina A, C e fibras, magnésio e ferro. Coma cru ou ligeiramente cozido para não perder as propriedades. 6. Chá, rico em polifenóis e flavonoides. Além do consumo óbvio da infusão, você pode usar na culinária também. Não preparo de molhos, carnes e massas sem glúten. 7. Batata doce, rica em vitaminas A e C, ricas em fibras. 8. Comer com moderação para não sobrecarregar o seu corpo com carboidratos, ok? 8. Brócolis, rico em muitos nutrientes, ação anti-inflamatória e anti-câncer. Aqui vão algumas sugestões de preparo. Sopa cremosa e brócolis, salada de brócolis com limão, brócolis refogado e assado. 9. Dentes de alho, tem ação antiviral, antibacteriana e antifúngica. Em um estudo, as pessoas que tomaram suplementos de alho durante a estação fria do ano pegaram menos resfriados, menos viroses do que aquelas que tomaram pílulas de farinha. Se você pegar um resfriado, o alho pode diminuir a duração dessa virose. Se você usar suplementos à base de alho, lembre-se de escolher os que têm os ingredientes ativos no alho real. 10. Missou, soja orgânica fermentada é top, soja transgênica não fermentada não presta. Rico em probióticos, são excelentes para o sistema imune de defesa e também para os intestinos. 80% do sistema de defesa está nos intestinos. Música Legenda Adriana Zanotto